O monte da transfiguração mostrou um lampejo da glória do reino do Messias. E Mateus quer que nós olhemos para o monte Calvário e vejamos também um lampejo da grandeza do reino do Messias. Como eu posso ver um lampejo da grandeza do reino do Messias no Calvário? É simples, pela cruz o Senhor conquistou um povo, pela cruz o Senhor formou a sua corte, pela cruz o Senhor comprou homens de todas as línguas, povos e nações e os inseriu no seu reino formando o seu povo glorioso. Então nós vemos na cruz, vemos que a cruz é um fator crucial, é um fator fundamental para a formação do reino de Cristo sobre toda a terra. Os pais da igreja, os teólogos que viveram até o sexto século, eles olhavam para o texto de Isaías 53, que dizia, que diz, o principado está sobre os seus ombros, e eles diziam, o que está sobre os ombros de Cristo, o que esteve sobre os ombros de Cristo, foi a cruz. E quando Isaías diz, o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros, ele está dizendo, essa era a compreensão dos teólogos antigos, ele está dizendo que Cristo reina através da cruz, a cruz esteve sobre os seus ombros, e por meio dela ele governa as nações. Nós fomos comprados pela cruz, e trazidos para o seu reino glorioso, através da cruz, de modo que a imensidão, a grandeza, a amplitude, a expansão desse reino, se dá por causa da cruz. E Mateus quer que nós tenhamos esses pensamentos ali como pano de fundo, enquanto nós lemos isso. Estamos lendo sim a narrativa da miséria do Senhor morrendo pelos nossos pecados, mas não podemos esquecer, este que está sofrendo, padecendo, miseravelmente aqui, este é o Filho glorioso de Deus, o homem do Calvário, é o homem do monte da transfiguração, o homem que sangra, é também o homem que fulgurou no outro monte, o homem que padece, traspassado nessa montanha, é o homem que mostrou sua glória, é o homem cuja glória explodiu e foi vista diante dos discípulos, na outra montanha, não percam isso de vista, o homem que está aqui morrendo, é o rei, é o rei que se manifestou na outra montanha, e que agora nesta montanha, compra os seus súditos, compra o seu povo e expande o seu domínio, através do sangue que ele derrama, porque por esse sangue ele compra as pessoas, ele traz as pessoas para dentro da sua cidade. Os irmãos não devem então se enganar, diante do Calvário, os irmãos devem ver vergonha e glória. Diante do Calvário, os irmãos devem ver miséria e grandeza. Diante do Calvário, os irmãos devem ver sofrimento e salvação.